Exatamente. Estamos aqui com o grande Guilherme Boulos, nosso futuro deputado federal pelo PSOL de São Paulo. Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal, tudo bom? Tudo bom, tudo bom, Pedro, Carlito. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para bater esse papo. Boulos, se você fosse a Mega Sena e eu tivesse apostado em você em 2018, hoje eu estava milionário, porque eu acredito que eu fui um dos únicos malucos ali em 2018, depois da eleição, com o Boulos tendo ali o pior resultado da história do PSOL na eleição. Eu falei, esse cara vai vir forte em 2020 e em 2022 ele pode até ser candidato a governador. Um monte de gente me chamou de maluco, hoje a gente está vendo você forte no cenário político, não só de São Paulo, como no cenário político nacional também. Você foi candidato em 2020 em São Paulo, surpreendeu muita gente, sendo candidato radical, segundo eles, na época. Conseguiu chegar ao segundo turno com o candidato que tinha dinheiro, que distribuía a cesta básica. Agora, em 2022, chegou a aparecer ali em segundo e terceiro lugar em algumas amostragens de pesquisa para o governo do Estado e decidiu tirar a candidatura de governo para se lançar a deputado federal. Foi difícil essa decisão, Boulos? Ou é algo que já estava pensado? Eu sou um desses entusiastas, inclusive, da sua candidatura a deputado desde sempre. Foi difícil essa decisão de largar o governo para concorrer à Câmara de Deputados? E deixa eu te emendar na pergunta do Carlito. É muito diferente ser candidato a deputado do que a presidente ou governador? Vamos lá. Primeiro, Carlito, eu, quando lancei a candidatura ao governo, foi por um sentimento de que a gente precisa acabar com 30 anos de governos do PSDB no Estado de São Paulo. e queria ajudar para isso. Lançamos, tínhamos ido bem, como você disse, surpreendidos na eleição para a capital, para a prefeitura. Pô, Davi contra Golias, bicho. Tínhamos 17 segundos de TV, sem grana, sem estrutura, sem padrinho político e fomos para o segundo turno contra a máquina tucana aqui em São Paulo. Fizemos eles passarem um sufoco, quase levamos a eleição. Agora, quando eu cheguei no começo do ano, botei, falei, botamos na mesa, junto com o nosso time, olhamos o quadro. Qual que é a situação, Carlito? Nós estamos numa situação, num momento político no Brasil, num momento histórico no Brasil, que não dá para a gente colocar projeto pessoal acima dos desafios, da responsabilidade que a gente precisa ter. Então, é o seguinte, estava lá para candidato ao governo do Estado, estava eu, estava o Fernando Haddad, estava o Márcio França, o que ia acontecer? Se ninguém desse gesto, o que ia acontecer é que ia acabar perdendo os três e a direita ia ganhar de novo em São Paulo. Então, em nome da unidade, da função da unidade aqui em São Paulo, nós retiramos a candidatura ao governo. E tem outra, sim, conversei isso muito com o Lula, conversei isso muito com os meus companheiros de partido, com meus companheiros de movimento social. Bicho, eu acho que nunca nós enfrentamos um nó tão difícil no legislativo quanto a gente enfrenta hoje. A história, pô, o Centrão tomou conta. Ah, mas o Centrão sempre teve nos governos, teve no governo do Lula, teve no governo da Dilma, teve mesmo, só que tem uma diferença. Antes, o Centrão compunha a base do governo. Hoje, o Centrão manda no governo. O Bolsonaro terceirizou, entregou a chave do cofre para o Centrão. E o que não é Centrão é extrema-direita e fascismo, né, Boulos? Exatamente. Aliás, tem ali quase que uma amálgama, uma identificação entre quem faz da política negócio e os milicianos. É meio mafioso, miliciano, mercenário, tudo ali no mesmo bloco. A gente poderia dizer que é família, viu, Boulos? Que quando fala desse pessoal, milícia, Bolsonaro, é tudo família. Não fica muito difícil de afastar, não. Ele realmente confunde os núcleos. É, é exatamente isso. Aliás, o Bolsonaro é o cara que diz que sempre foi de Centrão, né? Então, assim, e de fato, nesse sentido, ele foi sincero. Ele sempre foi ali do baixo clero do Centrão, do PP, dessa turma, fazia pequeno negócio ali da rachadinha, do funcionário fantasma, do desvio de dinheiro, o esquema com miliciano em território. Então, veja, nós temos um desafio de também fazer esse enfrentamento ao Centrão. E aí, eu acho que é o seguinte, e é a tua pergunta também, Pedro, sabe, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Eu, sendo candidato a deputado, às vezes as pessoas dizem, porra, o Boulos está eleito. Para o cargo majoritário, é mais difícil, para prefeito, para governador e tal. Mas para deputado, o Boulos está eleito. E não é assim, cara. Porque, para prefeito, eu tinha 10 concorrentes. Para deputado, eu tenho 1.580 concorrentes no Estado de São Paulo. Um deputado no Estado de São Paulo, para poder estar eleito, tem que ter 300 mil votos. Se eu quiser levar mais um, que é o mínimo que eu preciso tentar fazer, é 600 mil. Nenhum, nenhum candidato de esquerda nunca teve 600 mil votos no Estado de São Paulo, na história, para deputado federal. Então, assim, não é fácil. É uma eleição difícil, é uma eleição dura. Eu estou na rua todo dia, bicho, sem descanso. Vamos para o calçadão, para o terminal, para a comunidade, conversar com as pessoas, convencer, virar voto para o Lula, porque também a eleição presidencial não está ganha, e buscar chegar na Câmara Federal para ajudar nesse desafio, nessa tarefa de enfrentar o centrão e a gente botar nossas pautas no centro da agenda do país. Boulos, eu vou pegar um gancho da resposta dele, que eu achei interessante, que ele falou que a eleição não está ganha. Eu quero lembrar as pessoas que, para deputado federal, felizmente temos Guilherme Boulos, temos ótimas candidaturas, mas o Legislativo está numa situação tão crítica que, assim, eu acho que a gente não vai ter uma onda Bolsonaro agora em 2022, mas nós temos o trágico caso aqui em São Paulo, né, Boulos, que o único candidato progressista ao Senado, por exemplo, é o Márcio França. Os outros são todos fascistas. Eu não sei o que São Paulo tem na cabeça quando elege gente do Legislativo. E o Márcio ainda diz que foi uma escolha difícil, ele abrir mão da candidatura, né? Foi muito difícil, com certeza, ele olhando ali os concorrentes, não tendo ali nomes que colocariam de verdade a candidatura dele em risco, ele olhar e falar, realmente, eu vou ser candidato ao Senado porque eu estou abrindo mão de algo. Eu quero aproveitar e emendar aqui um ponto no outro, Boulos, partindo da fala do Pedro para uma pergunta minha também, que muita gente botava pouca fé no início ali da sua candidatura a governo. Essa é a última pergunta sobre esse tema, já que você é candidato a deputado federal. Eu acho que todo mundo balançou de verdade quando o Silvio Almeida, meu querido amigo, foi apontado como seu vice. Ali foi um momento que as pessoas que diziam que você era radical, que era um perigo cogitar o seu nome para governo, falou, não, espera aí, ele tem um acadêmico renomadíssimo como possível vice. Essa narrativa de que ele é muito perigoso não vai colar. Eu lembro que a época eu até cheguei a fazer um vídeo falando, ó, quem duvidava do nome do Boulos, agora pode parar de duvidar, porque com o Silvio Almeida sendo vice dele, até quem nunca pensou em apoiar o Boulos, pode começar a parar agora e pensar. E na eleição de 2020, Boulos, você já tem uma vantagem contra outros candidatos, porque você teve 2 milhões e 100 mil votos, a gente precisa lembrar disso. Também, eu sei que você, como candidato, você não pode cantar a vitória antes do tempo, é o correto, claro, isso fica para quem faz análise e pesquisa, quem traz ali os dados, mas é muito importante a sua candidatura, a gente acredita, inclusive, que você, junto com outros candidatos do PSOL, vão ampliar ali a bancada do PSOL.